Prova de amor maior não há, que doar a vida aquele irmão. Prova de amor maior não há, que doar a vida aquele irmão. Vamos agora preparar o nosso coração para mais um lamento de Verônica, que chama a nossa atenção para voltar o nosso olhar para o Senhor, que olha e vela por cada um de nós. Se a dor maior não há, que doar a vida aquele irmão. Do que a minha dor, se a dor maior, se a dor maior, do que a minha dor. Prova de amor. O amor de Cristo nos impere, considerando que um só morreu por todos e, portanto, todos morrerão. De fato, Cristo morreu por todos e, para os que vivem, já não vinham para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e venham se sentindo. Ainda hoje, a cena se repete cada vida humana, a felicidade e a eternidade. Tem que sermos as pessoas que, muitas vezes, são estranhadas e humilhadas e não têm mais vida. Senhor Jesus, reembolai a nossa indiferença para com os irmãos e irmãs e irmãs, que exigem, paz, a legislação de nosso país. Que estamos a Deus, que este dia santo e sagrado para nós, que a vida seja luta em abundância, e que crescemos e que estamos sempre ao Senhor. Que sejamos nossos aos seus apelos e à sua vontade. Por isso, desejamos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Seja feita a vossa vontade. Venha a nós o vosso reino. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como é, no princípio, a vós sempre. Amém. Vamos entrando e aguardá-la no interior da igreja, a entrada da Espírito Santo, o Senhor, para esta nossa próxima estação, que é a décima estação. Jesus, que é despojado de seus versos. Então, podemos entrar, não entrando em silêncio. Maria, cheia de graça, o Senhor é o Senhor. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita sois vós entre as mulheres, bendita sois vós entre as mulheres. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e morre. Pai, ao Senhor, nossa morte. Paulo Jesus, que é do ar e de praia do povo do inferno, levai para a razão de todos os céus. Peçam por mim, principalmente, de paz, e de paz. Amém. 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 O que é isso? 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 O que é isso?